Você sabia que a mulher sofre mais com dores crônicas que o homem? Mais severas, mais duradouras e mais difíceis de diagnosticar? Pois bem, e se eu lhe dissesse que a maioria dos remédios que você compra em farmácias se basearam em pesquisas que utilizaram homens como cobalhas? E que as diferenças de sexo não integram o currículo das faculdades de medicina? Nem figuram nos congressos médicos? E será que esse esquecimento não afeta o atendimento oferecido a mulher em hospitais, clínicas e consultórios? E importa saber? Como a Faculdade de Medicina de Jundiaí, nós, por aqui, achamos que sim. O que a mulher sente sobre como é tratada ou vida influencia a sua recuperação. E para ficar sabendo, estamos realizando uma pesquisa online em todo o Brasil. Se você for mulher e tiver consultado um médico ou médica nos últimos três anos, dê-nos a sua opinião sobre a experiência. Em não mais de 10 minutos, você pode fazer história.